Tempa se sentimento não Te sinto do meu lado mesmo não estando aqui Eu já tentei mentir pro coração Mas ele vive me lembrando que me faz sorrir A noite passada eu chorei Meu peito doía demais No meu sonho te encontrei E cê tava linda sem mais Eu te amo cada vez, mas podia ser realidade Eu pra tá na tua base mais tarde Pra gente queimar toda maldade A fumaça o vento leva e leva pra longe Nosso amor ninguém estraga porque é de verdade Passada é passada Então vamos pensar no futuro Eu te sigo até no escuro Sei que tu não liga se eu disser que eu tô duro Mas a minha vida é pra te ver ganhar o mundo Você não é real, bem mais do que normal Amor ilegal, isso não é real Real, real, real Você não é real, bem mais do que normal Amor ilegal, isso não é real Real, real, real Eu não passo o sentimento não Te sinto do meu lado mesmo não estando aqui Eu já tentei mentir pro coração Mas ele vive me lembrando que me faz sorrir A noite passada eu chorei Meu peito doía demais No meu sonho te encontrei E cê tava linda sem mais Eu te amo cada vez Mas podia ser realidade Eu vou tá na tua base mais tarde Pra gente queimar toda maldade A fumaça o vento leva e leva pra longe Nosso amor ninguém estraga porque é de verdade Passada é passada Então vamos pensar no futuro Eu te sigo até no escuro Sei que tu não liga se eu disser que eu tô duro Mas a minha vida é pra te ver ganhar o mundo Será que faz sentido eu voltar atrás? Me apaixonar de novo e tu não querer mais? Matar minha saudade e dar tua boca linda E depois de um tempo perder minha paz Olhar dentro dos olhos e dizer que ama Uma palavra forte virou coisa boa Passar a vida toda em um filme de drama Ou parado na esquina dessa vida Você não é real Bem mais do que normal Amo e legal Isso não é real Você não é real Bem mais do que normal Amo e legal Isso não é real E lembra que não importa se a gente vai estar junto ou não A gente vai estar com você por sempre E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri